Fui perguntar à bola do cristal Porquê é que a vida me corria mal? E o meu destino parou E o adivinho aconselhou A compor outra poesia Mas na fada de inspiração Fiquei preso na tua magia Bola de cristal, meu dia Fiquei preso na tua magia Um bom horóscopo é fundamental Se coincida a data no jornal O que me surpreendeu Foi concluir que o nosso caso Era mais do que poesia O horóscopo mentiu Só que a data não condicia Fiquei preso na tua magia Na loucura da tua magia Que me leva Como um pássaro encantado A voar no céu errado Emigrar para o outro lado A procura da poesia Que me inspira a tua magia Bola de cristal Bola de cristal, meu dia Fiquei preso na tua magia 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 A compor outra poesia Mas na falta de inspiração Fiquei preso na tua magia Bola de cristal mentia Fiquei preso na tua magia Bola de cristal mentia Fiquei preso na tua magia Bola de cristal mentia